Alô galera do youtuber Preparando aqui mais Duas peças Duas na verdade é três, mas a do meio já está pronta Essa aqui é a de 35, essa aqui é a de 40 A de 35 está feita ali Essas duas peças É o pedido de um colega aí que vai Estar na Inglaterra Peguei três peças Tem uma pronta Estou fazendo essa aqui Deixa eu tirar ela aqui daqui Que ela já está pronta Para tirar os riscos E ir para fora Essa aqui é de 30 30 centímetros Vai ficar uma faquinha Ele quer ela toda branca essa aqui Que é branquinha Que é para lá Para a Inglaterra, para cortar carne Ele trabalha no restaurante lá Beleza Vamos tirar Os riscos dessa aqui Para ir para fora E agora vou Dar o desbaste nessa Quero que você nos acompanha aí O Confeccionamento dessas facas Vai ficar duas Belezura A outra Também já está Tirada Isso aí galera Tirar o risco das duas Curar o buraco dos cabos E dar aquela Tempera O... O que é isso aí Tchau, tchau. 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 Já foi tirado os riscos, né? Agora vou dar a têmpora. Quer dizer, furar o buraco primeiro para depois dar a têmpora. Já trabalho tirar esses riscos. Agora é a vez dessa. Acompanha aí, galera. Tirado os riscos dos dois lados. As duas. Agora vamos furar o buraco. O cabo. Tchau. 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 Curado os dois cabos. A partir para a têmpora. Não dá têmpora na farra. Amém. Amém. Ótima. Deu para ver que ficou boa. Dá tempo para ir na segunda. Faz. Vá. 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 Uau, essa foi que chegou a pesquisar Boa demais, não empenou Galera, estamos continuando aqui com as nossas duas facas Lixei na máquina, os cabos agora vamos deixar manual Daqui a pouco nós vamos revelar a cor do aço Primeiro nós temos que dar o acabamento aqui na lixa A lixa é manual Vamos lá E aí 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 Galera E aí E aí Galera O Brasil é bom de acabamento E aí 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 Galera Demorou Demorou um pouco A grandona Que eu deixei ela Meia grossa Devido ela ser comprida No meio de quebrar Na têmpere Eu deixei ela Bem grossa Forte Tem um trabalhozinho Mas tá Amolada Só nós afiarmos Aqui Pra nós ver Aqui o resultado Na afiação Vamos ver Aqui O couro Vai dar aqui um cadastro Papel Meu Deus Meu Deus O trem Ficou bom demais Isso Papelaria Alencar Vamos Pra Pra grande Agora Não tá Amolada Vamos só fazer A afiação Da grande 11 polegadas 40 centímetros 11 centímetros De cabo Da 11 polegadas Só de lâmina Amolada 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 Pega lá, já tá mal Vamos ver o teste, ó Meu Deus Que ótimo resultado, ó Show de bola, galera Galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Não se esqueça de compartilhar Não se esqueça de comentar E comente aí Qual a que você prefere? A de 30 ou a de 40? Beleza? Abraço e até a próxima